Oi pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada. Bora bater um papo sobre o Internacional no quadro E aí, Vaga? Um quadro que eu gosto muito de fazer, normalmente faço aos finais de semana, com a galera perguntando e eu respondendo sobre coisas do Internacional. Momento, Campeonato Brasileiro, Clássico Grenal, mas principalmente 2025. 2025. Pelo que eu percebi das perguntas, a galera já está pensando em contratações para o próximo ano. Que tipo de contratação o Inter vai fazer? Vem jogador de peso, vem centroavante, vem meia. O que o Inter está projetando? Vocês perguntam e eu respondo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de Zappay. Esse aplicativo, gente, é simplesmente maravilhoso e ele tem ajudado muitos amigos. Para quem tem carro, moto ou caminhão, esse aplicativo é simplesmente obrigatório. É isso mesmo. Você tem que baixar ele a partir de agora, neste link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Baixou ele no teu smartphone, você tem ali a possibilidade de colocar a placa do teu carro, gratuita. A consulta é grátis. Você vai consultar se tem alguma dívida de IPVA, licenciamento, multa. Agora, se você tem alguma multa, você pode parcelar essas dívidas no cartão de crédito em até 12 vezes. E é só nesse aplicativo Zappay. Baixe agora e use o meu cupom, que é o VAGUINHA20. Ele dá 20% de desconto nas taxas. VAGUINHA20. Zappay. Você rodando tranquilo, sem risco de ter o teu carro apreendido, de tu tomar mais uma multa, sanções administrativas. Isso tudo, Zappay garante. Você vai rodar tranquilo, porque você vai ter a possibilidade de negociar dentro deste aplicativo. Vem com vaga, vem com vaga e vem com Zappay. Vamos direto ao assunto? Rapaziada, mandou muitas perguntas. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Gabriel Brentano mandou a primeira aqui. Fala, vaga, quantos reforços acha que vem para o ano que vem? Para mim teria que vir, no mínimo, três zagueiros. Um lateral esquerdo, um camisa 8 e mais um atacante de lado e mais um meia. Gabriel, tu está querendo? Tu está querendo demais. Tu está querendo demais, eu acho. Olha só. Três zagueiros. No mínimo dois, tá? No mínimo dois zagueiros terão que ser contratados. Um lateral esquerdo vai depender da permanência do Bernabé. Se o Inter perder o Bernabé, se não conseguir contratá-lo, e aí tem algumas informações que dão conta de que o Inter está muito otimista, que ele vai ficar em 2025, o Inter tem que contratar dois, se o Bernabé não ficar. Um camisa 8, eu concordo contigo. Concordo contigo. Um atacante de lado, é, se sair o Wanderson principalmente, abre espaço na folha e tu contrata mais um atacante de lado. E mais um meia. Está bem. Está bem colocado aqui. Eu acho que é isso. Mas é importante eu sublinhar aqui o que a direção diz. A direção diz que no início desse ano de 2024, montou um elenco para dois, três anos. Então a base vai ser essa, com os jogadores das categorias de base. Então pode ser que, por exemplo, o Inter vai contratar dois zagueiros? Não sei. Daqui a pouco contrata um zagueiro e sobe um moleque da base. Talvez para início de ano seja isso. Mas tem que ver também a questão da classificação para libertadores da América. Henrique Sauer. E aí, Vaga? Curtiu a arbitragem do Granal? Olha a Inter e Cruzeiro no Mineirão. Tu olhou, né? Henrique Sauer. Não tem como gostar da indicação deste árbitro, da escalação deste árbitro para o Clássico Granal. É o Bruno Arleu de Araújo. Sempre que dá uma crisezinha no Grêmio, bota ele para apitar. Não gostei. Jean Lambert. E aí, Vaga? Qual o orçamento do Inter para contratações em 2025? Vem algum nome de peso? Bom, eu não tenho informação sobre o orçamento. Já falei que o Inter vai ter uma janela no início do ano de reposição. Mas eu posso, isso aqui eu posso quase que garantir para vocês. Nome de peso, primeiro que é muito relativo. Segundo, para contratar nome de peso hoje tu tem que pagar. Se tu não tem dinheiro, tu não consegue pagar. Então, eu não acredito em grande contratação no início da temporada de 2025. Arroba, chamo o VAR BB. Fala, meu nobre colorado. Acha que o Grêmio vem forte para o Granal? Não acha muito estranho também o Kahneman ter tido uma contusão e por isso pouparem na rodada deles antes de pegar o Inter? Abraço, 3x1 o Inter. Eu estou muito confiante no Granal. Acho que o Grêmio melhorou. A questão do Kahneman, não tenho dúvida nenhuma que o Kahneman vai jogar o Granal. Preservaram ele no jogo contra o Atlético Mineiro. E o Grêmio está melhorando. Não penso num jogo fácil para o Inter, mas temos totais condições de ganhar. Temos totais condições de ganhar. Fala, vaga, tudo certo? Luciana Costa, meia argentina. Um baixinho, né? Camisa 10 do Cincinnati nos Estados Unidos. Não seria um bom reforço para o Inter? Seria, Guilherme, mas como é que a gente vai conseguir contratar um jogador que está lá nos Estados Unidos, que tem um alto salário, que possivelmente tenha contrato lá? Difícil, né? Muito difícil, Guilherme. Não acredito nesse tipo de contratação aqui, tá? Frank Black, 26-22. Fala, vaga. Hoje precisamos de um companheiro afirmado para atuar junto ao Vitão na zaga. Concordo, pois a única posição indefinida no momento. O mercado só no ano que vem, né? E dificilmente volta 100%. Ah, e o Vitão segue para 25% ou a direção, depois da venda frustrada, ainda pensa em lucrar com o nosso melhor zagueiro da atualidade? Frank, não dá para garantir permanência de ninguém na próxima temporada. A janela forte no mercado europeu sempre é a janela da metade do ano para nós aqui, que é fim de temporada, início de temporada para eles lá. Mas eu não descarto uma saída do Vitão, não. Não descarto. Acho que é um jogador que tem a sua valorização, ainda tem uma idade para venda na Europa e o Inter precisa continuar vendendo. Agora, vamos lá. Inter classificou para a Libertadores da América? Não dá para enfraquecer o grupo também, né? Senão, nós não vamos a lugar nenhum. Alba Léo, 97. E aí, vaga. Ainda acredita na recuperação do Valencia? Que pergunta difícil. Eu não vejo nem vontade nele. Não acredito que vai voltar a jogar bem aqui. Pois é, Alba, eu estabeleci um comparativo com o Yuri Alberto. Eu estou me agarrando em tudo para acreditar no Valencia, porque não dá para acreditar que ele caiu tanto de produção de um ano para o outro. Não consigo acreditar. Tomara, realmente, que ele esteja passando por uma má fase, que já é de longa duração, e que ali na frente ele reencontre o bom futebol, porque a gente vai precisar muito dele. ainda acredita na recuperação? Pelo menos isso aqui ele precisa mostrar, né? Que é vontade. Vontade, garra, determinação, entrega. Está melhorando, mas está longe do ideal. Bruno Machado. Fala, vaga. Em caso de classificação para a Libertadores, seria loucura tentar o Gabigol? Sim, loucura. Pagando o salário que se paga para o Valencia? Esqueça. Se o Valencia for embora, o Inter não vai contratar um jogador do mesmo quilate, porque tem o Borré. Ou ir num cara mais simples, mais matador, como o Mastriani do Atlético Paranaense. Esse aqui eu acredito, tá? Embora o Atlético Paranaense tenha comprado ele do América Mineiro, é um jogador muito interessante. O Inter chegou a cogitar a contratação dele no início dessa temporada. Acredito mais no Mastriani, tá? Como possibilidade. O Rudy Games. Fala, vaga. Qual a possibilidade do Inter virar SAF? Abraço de Rio Grande. Eu acho que existe a possibilidade, mas neste momento o Inter sequer estuda isso internamente, tá? O presidente acha que SAF não é a solução, SAF é um meio que pode contribuir com a recuperação financeira do clube, tá? Mas o Inter sequer estuda isso no momento. O Inter está muito atrás. Mas o presidente disse que não vai fechar os olhos para isso. E aí, vaga. Não acha que o Wagner Leonardo, o zagueiro do Vitória, é um bom zagueiro para o Inter contratar? É o Cauã Nicolau. Tu sabe, Cauã, que eu não tinha visto ele jogar, não tinha prestado atenção. Depois que surgiram especulações sobre esse nome, eu fui olhar e achei interessante o zagueiro. Jogou contra o Inter aqui, jogou bem contra o Inter. É um zagueiro interessante para grupo, tá? Mas eu ainda acho que o Inter precisa de um zagueiro de peso, né? Para ajudar aí o Vitão. Galera, muito obrigado a todos que mandaram perguntas. Obrigado pelo carinho da audiência. Deixa o teu like, te inscreve no meu canal e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.